Sabe uma questão que eu reparei ontem aqui na live? Ontem tinha muita gente negativa, muita gente que vem criticando e parece que ela sente um prazer lá de estar. A gente faz mil coisas boas, de repente um deslize, ou de repente aquela pessoa não presta atenção no que a espiritualidade quer falar, ao invés de adequar a vida àquilo que a espiritualidade está orientando, ela quer ouvir aquilo que ela quer. E aí ela vem na live, despeja aquilo tudo de ruim na gente, parece que aquilo dá um prazer momentâneo, aí depois quando acaba, parece que ela vê o que fez, aí vem o arrependimento, vem pedir desculpa. O que é isso, Bandinha? É falta de amor próprio? No ritual a gente consegue estar ajudando essas pessoas, porque parece, é muito engraçado, elas vem e despejam tudo na gente, aí depois vem, ai, desculpa, não queria ter feito, mas fez. E fez, e fez caprichado. E se a gente entrar nessa energia, você se desequilibra por inteiro. Ontem, eu não vou negar, eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu procuro sempre fazer as coisas com tanto carinho, com tanto amor, amor, né? E aquilo mexeu muito com a minha ira. E olha pra mexer com a minha ira, é muito difícil. Porque eu falo que eu sou amor, assim, eu sou santa, mas eu sou amor 24 horas por dia. E aquele, ontem, me deu aquela ira, eu respirei, respirei, abaixei, rezei dentro de mim, e fui trabalhando, porque se você se entrega... Porque qual é a função dessas pessoas? Não é nem das pessoas em si, é do que estão com elas, de atacar. Então, onde tem luz, tem treva, né? Então, as trevas, elas se incomodam com a luz. Querendo ou não, eu e muitos outros dirigentes que fazem as lives espirituais, você faz o quê? Você abre um leque de informação espiritual, leva toda essa energia pra todos. Então, não é só a bandinha. Tem muitos outros amigos que fazem live e que levam essa energia de bem, né? Então, isso também incomoda demais. Então, a partir do momento, o que eles fazem? Então, são os inimigos ocultos, né? São as larvas astrais. Vai mexer com o bastião? Não, não vou mexer com o bastião, não, que a energia dele tá boa. Mas vamos pegar essa aqui, que a energia dela já tá aqui exilada, ou daquele outro. Então, eles usam essas pessoas pra quê? Pra emanar as cargas negativas, pra aqueles que tão tentando, né? Porque a gente tenta o máximo, né? Porque quem consegue é Deus. A gente tenta, né? Então, pra quem tá tentando, transmitir uma palavra gostosa, transmitir amor ao próximo. Então, nessa nova fase da vida, não é só ontem, não, Belizão. Nesses próximos meses, a gente tem que orar e vigiar muito. Porque a tendência de larvas astrais é aumentar cada dia mais na Terra. Então, por isso que vocês têm que focar muito a religião, a fé, o equilíbrio com Deus. Porque quem tem o equilíbrio com Deus, que é zambi, né? Com certeza, vocês podem, nós poderíamos ser até atacados. Vamos cambalear, mas a gente vai entrar num clube. Agora, você imagina a pessoa que não tem Deus. Que não tem vibração com Deus nenhuma. Essas pessoas são as que mais vão ser atacadas e que automaticamente vão estar sendo usadas pra tirar ou tentar tirar a paz e o brilho do outro. Então, isso tudo tem que orar e vigiar muito, né? Infelizmente, nessas novas eras, de outubro agora, aos próximos 10 anos, a gente vai ter que se vigiar muito. É ter muita fé, muita, muita fé. Que a tendência dos ataques é aumentar cada dia mais. Porque a falta de fé tá aumentando ao invés de diminuir, infelizmente. É o que a gente... Lá, filhotes, depois desse ritual lindo de abertura de caminho, a gente vai estar dando início a um ritual maravilhoso, que é o de prosperidade. E prosperidade não podia faltar a força, né? Desse brilho, dessa rainha, que é a mamãe Oxum. Na linha de Oxóssi. Então, nesse ritual, a gente vai estar comemorando, né? Alinhando os caminhos de Oxum pelo caminho de ouro e dando aí toda a movimentação desse orixá maravilhoso que é o Oxóssi. Eita! 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 Oxum é a dona do ouro, a dona do casamento, a dona da riqueza, a dona de toda prosperidade. A que comanda os nossos corações e que nos auxilia, né? A cada dia a nos tornarmos melhor em relação à linha do amor. Então, quando fala de Oxum, a linha do amor não é só família, né? Não é só projetos de vida. Vida conjugal. Oxum, ela é vida, ela é paz, ela é riqueza. Ela é o ouro. O ouro em todos os sentidos. Oxum, filhotes, ela é um orixá que ela vibra muito a gestação, né? O foco de querer ser mãe. De repente, numa gestação, pedir a proteção pra esse orixá. Esse orixá, ele é responsável por toda essa dádiva, por todo esse caminho. Casamento, vida longa, sabe? Êxito, prosperidade. E nesse ritual, a gente vai estar trabalhando muito com a energia do dourado. Inclusive, a planta, né? Que é o girassol, é o símbolo de Oxum. E nesse ritual, filhotes, eu vou estar ensinando pra vocês como fazer, assim, magia. Magia, assim, de muito conhecimento pra amor, pra dinheiro. Com a linda flor de girassol, né? Por ser dourado, por ter essa força, né? O girassol, ele simboliza o quê? O sol, o brilho. E nesse ritual, eu vou estar ensinando pra vocês como fazer um banho de prosperidade com as folhas, com as flores do girassol. Oxóssi está presente em torno de todas as suas vidas. Colocando no caminho de cada um de vocês o império, a alegria, a sorte, o prazer de viver. Oxóssi, o caçador da riqueza, da prosperidade, do conhecimento, da cura, da sabedoria. Então, é um ritual que a gente vai estar intercalando duas forças maravilhosas. Que é a força do amor, do ouro, das conquistas. E a força do caçador, que é a prosperidade. Por isso que nesse ritual, eu vou estar ensinando um outro trabalho de obará. Porém, é um trabalho com abóbora menor, né? Com abóbora menor. Então, é um outro tipo de trabalho, regido por obará, mas de uma outra forma. E essa firmeza vai ser um amuleto. Mas não um amuleto pra vocês ficarem andando pra baixo e pra cima. Esse amuleto, por ele ser pequeno, uma abóbora pequena, vocês vão colocar dentro da residência. Num canto onde ninguém possa olhar. Pra centralizar. Porque em termos de prosperidade, os três trabalham junto. E junto com tudo isso, nesse ritual também, nós vamos ter o quê? Os caboclos de Oxóssi. Porque Oxóssi, ele é um orixá. Esse orixá em si, ele traz a linhagem dos caboclos. Então, nesse dia, a gente vai estar com forças, filhotes. Literalmente de rio, cachoeira e mata. Vibrando a nossa vida e nos trazendo aí toda uma força espiritual. Vai ter adoçamento e vai ter padilha. Por quê? Onde tem Oxum, tem que ter padilha. Onde tem padilha, tem que ter adoçamento. Então, a gente vai estar ensinando também o adoçamento, fazendo o adoçamento. Ensinando como fazer novamente, junto nas energias de padilha. Então, filhotes, é fundamental no adoçamento mandar foto do casal. E pode ficar tranquilo que essas fotos, elas não são expostas. Então, não tem como mostrar nada. A gente reserva tudo aqui até então. É uma mironga de reserva, né? É uma mironga ali reservada. Então, no ritual de adoçamento, eu preciso das fotos pra mim. Até então, elas não serão expostas ao público. Esse de prosperidade, que é de Oxum, Oxóssi e Obará, ele não vai poder ser feito na última sexta-feira do mês. Por quê? Porque é lua minguante. E a gente vai fazer o quê? Um trabalho de prosperidade. Então, vai ser uma sexta-feira antes, no dia 22 de outubro. Então, esse ritual, ele vai ser realizado no dia 22 de outubro. E diga de passagem numa linda lua cheia. Eu conto com todos vocês, filhotes. E um grande beijo.